Fala galera, beleza? Aqui é o Maílson do canal Diversificando e hoje vou trazer pra vocês o antes e depois dos atores da Marvel. Cenas de atores sem camisa se tornaram marca registrada nos filmes da Marvel. E por que não seria? Se os principais atores fazem dieta, não bebem e fazem exercícios rigorosos na academia antes de fazer qualquer filme da Marvel. Mas nem todos esses atores se pareciam com deuses gregos antes de fazer filmes para Marvel. Então vamos fazer uma lista aqui do antes e depois desses atores. Na décima segunda posição temos Chris Pratt. Para interpretar O Senhor das Estrelas em Guardiões da Galáxia, Chris Pratt precisou trocar 27kg de gordura por puro músculo. Sua incrível transformação demandou mudanças rigorosas na dieta, exercícios intensos e muita dedicação. Na décima primeira posição temos um ator que eu não sei pronunciar o nome, mas é o que faz o toque. O nome dele também é Chris. De todas as transformações pós-Marvel, a de Chris é a mais impressionante. Depois de se preparar para o filme Vingadores, ele precisou perder 13kg para estrear o filme Rush e ganhar tudo de novo para aparecer em Thor 2, alguns meses mais tarde. Na décima posição temos o ator Chris Evans, o Capitão América. Evans já estava em muita boa forma antes de interpretar o Capitão América, mas ele admite que seu regime de treinos para o primeiro Vingador foi muito intenso. Não foram seções de treinos normais, ele conta. Na nona posição temos o ator Hugh Jackman, o que faz o Wolverine. Hugh tinha 31 anos quando interpretou o Wolverine pela primeira vez, mas admite que não se preparou para o filme X-Men com o mesmo entusiasmo. Ele treinou por 5 meses para fazer o filme do Wolverine após aparecer em Os Miserados e fez tudo de novo em Logan. Na oitava posição temos o ator Aaron Taylor-Johnson. Depois de interpretar o herói mais de Sarah Davey em Kick-Ass, Aaron engordou 6kg para fazer a sequência. Mas sua outra informação para a era de outro fez o cara parecer duas vezes maior e mais forte do que costumava ser. Na sétima posição temos o ator Paul Hood, um ato de O Âncora. Precisou entrar em forma para valer para interpretar Scott Lang em Um Homem-Formiga. Michael Douglas disse que Paul ficou tão sarado que precisaram esticar a fantasia dele. Na sexta posição temos Anthony May. O ator de Falcão diz que o medo de parecer franzinho do lado do Capitão América o inspirou a entrar em boa forma para a saudade infernal. Ele malhou duas vezes por dia até chegar aos 104kg de pura massa muscular. Na quinta posição temos o ator Mark Ruffalo. Apesar do alto érgo de Ruffalo ser Hulk, ele precisou entrar em forma para interpretar Bruce Banner. Dando crédito para as aulas de yoga e uma dieta rigorosa por seus sucessos. Na quarta posição temos Robert Downey Jr., um ator de O Homem de Ferro treina todos os dias utilizando a famosa técnica de Wing Chun de Bruce Lee há mais de uma década. Ele ganhou 11kg de pura musculatura para interpretar Tony Stark após meses de trabalho duro e uma dieta de 5.000 calorias diárias. Na terceira posição temos Don Tidley. Mesmo que o Mácanas de Guerra passe bastante tempo atrás de sua armadura metálica, o ator precisou fazer muita dieta e exercício cardio de vasculares para o papel de O Homem de Ferro treino. Na segunda posição temos o ator Andrew Garfield. Um ator naturalmente mago precisou malhar todos os dias e fazer uma dieta de 4.000 a 5.000 calorias para ter o corpo que vimos em Homem-Aranha. E na primeira posição temos Charlie Cox. O ator disse que a Marvel não brincou na hora de fazê-lo se preparar para o Demolidor. Para conseguir seu físico estilo Bruce Lee, ele treinou duro na academia, comeu toneladas de frango e tomou shake de proteína como batata doce. E é isso aí galera, esse é o vídeo antes e depois dos atores da Marvel. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o gostei de vocês aí. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para ficar por dentro dos meus próximos vídeos e deem uma olhada na minha página no Facebook. Tudo o que vocês estão vendo no vídeo aqui vocês vão ver lá na minha página também durante a semana toda. Faz muito tempo que eu não me filme e apareceu algum dos meus vídeos aqui. Por quê? Eu estou sem filmadora, eu estou providenciando uma câmera fotográfica, mas que filma também. Agora eu arrumei esse microfone aqui, eu estava usando ele para gravar aqui só o meu áudio porque eu ainda estava muito sem tempo. Eu estava tendo universidade, infelizmente acaba sendo uma notícia feliz, eu estou em greve. Eu tive mais tempo para fazer meus vídeos aqui, estou tentando postar dia de quarta e no domingo. Não dá para postar no mesmo dia às vezes, às vezes eu tenho algum compromisso e acabo não conseguindo postar. Eu vou tentar agora fazer vídeos aqui com esse meu celular, não é a melhor coisa, mas por enquanto eu vou tentar fazer com ele. Dá um pouco mais de trabalho gravar, eu tenho um espaço aqui, vocês estão vendo aqui a parede está nua aqui, não tem nada, só uma parte branca aqui, a parede com tinta. Eu estou querendo providenciar aqui algumas coisas, eu tenho algumas coisas para botar no estúdio, porém eu não tenho aqui um espaço ideal. E por exemplo, só dá para me filmar esse horário, são meia-noite e dez, está todo mundo dormindo aqui, está um silêncio, o problema é que está o ventilador aqui, se não vou ficar suando aqui. Eu estou filmando com uma luminária aqui, não é a melhor coisa. E estou com o notebook aqui, o áudio que vocês estão vendo não é do celular, é do notebook. Eu arranjei esse microfone aqui para melhorar o meu áudio, né? E é isso galera, eu estou fazendo aqui, tentando fazer dois vídeos por semana para vocês, estou com bastante tema aí. Futuramente a gente vai ter vídeo com parceria com o canal do Shaolin e o canal Kriptonita. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalho, vou deixar alguns vídeos aqui para vocês. E esse é galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu! Obrigado. Obrigado.